Está difícil conviver com a ausência da filha Raquel. Difícil também estar longe das duas netas, de 1 e 3 anos de idade. O seu Wilson já são 10 dias sem nenhuma informação do paradeiro da filha Raquel. Conviver com essa dor tem sido extremamente difícil. E aqui, olha só, os brinquedinhos das netas, também um sapato. E é só isso que ele tem aqui em casa para matar a saudade. Além da dor de não ter notícias da filha, o seu Wilson também sofre. Porque até agora, a única coisa também que o senhor queria era ter contato com as netas. Sim, é verdade. Primeiramente, eu gostaria de saber o real motivo que aconteceu com a minha filha. Onde está o corpo? Porque a verdade é que o ser otário vai aparecer, não tem como esconder. E depois que tudo se resolviu, tudo esclarecido, eu quero as minhas netas comigo. Dez dias sem nenhuma resposta sobre o sumiço de Raquel. A jovem prometeu passar a virada do ano com o pai, mas não apareceu. A moça foi levada para este bar, onde foi vítima do tribunal do crime. A polícia acredita que Raquel tinha envolvimento com o tráfico de drogas. Porém, o Wilson tem certeza que a filha não fazia parte de nenhuma organização criminosa. Não, isso era uma ação. Ela era apenas usuária. Eu nunca escondi isso de ninguém. Ela fumava maconha, sim. Mas traficante, não. Ela nunca vendeu droga para ninguém. A polícia fez buscas no local onde o tribunal do crime aconteceu. Mas até agora, nenhuma pista de Raquel. A jovem estava neste campinho, com o ex-marido John, com as filhas e duas colegas, quando uma briga aconteceu. Todos foram levados para um cômodo embaixo do bar, na comunidade da Lua. E só Raquel não voltou de lá. Tem algo sombrio que a polícia tem que dar resposta. Na briga, houve essa briga, mas foi um estopim, foi alguma coisa planejada. Eu não sei, assim, só a polícia para desvendar esse crime. As filhas do casal estão com os avós paternos. O Wilson não se conforma com a ideia de viver longe das netas que tanto ama. Os brinquedos estão em uma caixa, que ele guarda com carinho, para quando estiver perto das crianças de novo. O que fizeram com a minha filha foi coisa bárbara. Tiraram a neta dos braços da minha filha e levaram para esse local. O pai da criança estava junto. O pai da criança é o responsável por tudo. E como que fica o coração de vô e de pai, seu Wilson? Destruíram minha vida. Tiraram minha paz. Eu vou ter que reconstruir a minha vida novamente. Eu só pedi a Deus força.